E aí galera, trazendo aqui pra vocês mais um tutorial legal, que é bacana né, que é essa mini torrezinha aqui, bacana demais, olha só que coisinha mais fofa que é essa torre, cara Simplesinhas, fáceis de fazer, você consegue fazer no survival tranquilo, com todos os recursos do survival né Simplesmente a única coisa, se você não tiver essa janela, é só você colocar vidro aqui que dá tranquilo, que vai ficar da hora Agora eu vou estar ensinando pra vocês, que é muito rápido e fácil, beleza? Os materiais que vocês vão precisar são esses aqui ó Porta de madeira, escala de madeira, qualquer madeira que você quiser né, seria bacana se você for usar a madeira daquela vermelha do bioma de miras né Então é mais fácil você usar, fazer tudo com essa madeira né, todos os materiais, a janelinha se você não tiver você pode usar a cerca ou vidro né, painel de vidro E galho de cerejeira e laje aqui, beleza? Aqui você vai usar tijolo de pedra bruta né, você juntar 4 pedras dessa aqui, você faz um desse aqui Pedra lisa, você botar isso aqui na fornalha, você pega, isso aqui é o que você pega nas cavernas, beleza? Laje de pedra e escada, então a gente vai começar agora, vou mostrar pra vocês, vou fazer desse lado aqui, beleza? Beleza ó, vou pegar o material aqui, a gente começa aqui com todas as pedras, já pode pegar aqui também alguns aqui pra você, beleza? A gente vai fazer aqui um quadrado aqui de 3x3 ó, 3x3, pronto, fez 3x3 aqui, você vai colocar aqui ó, nesses cantos aqui ó Você vai colocando pedra aqui normal, beleza? Colocou pedra aqui, você vai vir com laje aqui, coloca duas em cada canto desse aqui, ok? Ah, mas por que que eu não posso pôr só uma? Porque aqui vai virar uma escada pra você entrar pra dentro dela, beleza? Aqui em cima aqui ó, a gente já vai começar a subir aqui paredes né, pode subir paredes aqui ó, pode fechar aqui tudo aqui ó, fechando aqui, beleza? Se quiser mesclar com outro tipo também, não tem problema, pode mesclar tranquilo, aqui você vai fazer aqui colocando aqui nos 4 cantos Vai colocar a sua janela aqui, ou painel de vidro, na verdade com seco não ficou legal não, só com painel de vidro, então você vai colocar painel de vidro aqui Aqui em cima, a gente vai subir agora aqui mais dois blocos de altura, além de você colocar a sua porta aqui, a gente vai subir dois de altura aqui agora ó Vamos colocar assim, beleza? Pode colocar aqui e sobe mais um de altura aqui também, pode colocar mesclado, pode colocar só um também assim ó, não tem problema Você vai colocar dois de altura, galera aqui nesses cantos aqui ó, a gente vai pegar esse aqui ó, galho de cerejeira Esse aqui é de qualquer galho que você pode pegar, se você pegar, esse galho aqui é uma coisa né, que a gente nem utiliza muito pra construção Então ele vai ficar legal aqui nessa construção, olha só que bacana vai ficar aqui ó, vai ficar aqui, parecendo que tá interligado Agora que vai vir aqui o truque secreto ó, o truque mais bacana, você vai pegar e colocar aqui, cerca aqui em cima ó É, pode colocar em volta de quatro, dos quatro cantos aqui, pra ficar bacana a gente vai colocar a escada aqui ó, coloca a escada aqui Nesses quatro cantos aqui também, pode colocar a escada, beleza? Coloca aqui também, aqui também, aqui e aqui galera Aqui no meio a gente vai colocar, ou você coloca a escada de cabeça pra baixo, ou você coloca isso aqui ó Se você achar que é melhor, coloca essa aqui ó, três assim, vai ficar bacana Eu acho melhor colocar a escada aqui, que a gente coloca só um lajezinho ali em cima Ou então se você tiver da mesma madeira, essa lajezinha, fica legal você colocar as três viu Pode fazer tranquilo colocando as três aqui ó, que fica legal com a lajezinha da mesma material dessa aqui É porque eu não achei aqui né, agora assim com essa atualização ficou mais difícil a gente achar alguns recursos que a gente utilizava muito né Inclusive alguns nem tem, porque aqui se eu colocasse aquela pilar de pedra ficaria bacana também galera Ó, feito todos os quatro lados galera, agora a gente vai subir a parte de cima aqui ó A gente vai subir aqui, mais um aqui, pode subir tranquilo Pode até subir, se fazer assim ó, tudo junto, depois você só vem mesclando com alguns lugarzinhos que você quer assim ó Aí você põe aqui, entendeu? Ó, pode colocar tranquilo esse aqui e pronto ó Colocou aqui dois de altura, nesse aqui você vai colocar a janela galera ó Coloca janelas aqui, normal, pode colocar em todos os lados, ok? Agora a gente vai fechando aqui ó, você pode fechar aqui, tranquilo Fecha aqui, põe um no meio aqui e você coloca escada aqui Ou você coloca escada ou você pode também colocar pedra, que tanto faz no meio Porque você pode colocar, depois você só quebra do meio aqui ó, entendeu? Você pode colocar a escada ou a pedra, eu acho que a pedra fica mais fechadinha, mais bonitinha né? Beleza galera, feito isso aqui, agora a gente vai subir mais um de altura, que é o último aqui ó A última plataforma que a gente vai subir e a gente vai vir aqui com escadas né, de pedra aqui ó De cabeça pra baixo cara, colocando aqui nessa última aqui ó Ó, do chão aqui, a gente vai ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove de altura Beleza? E colocou aqui, colocou aqui Você pode colocar agora aqui, é, pedra normal também né, pode colocar aqui nos quatro cantos aqui Na verdade você pode colocar, é, só nos quatro cantos galera, não põe no meio aqui porque a gente vai colocar a laje aí Beleza ó, colocou aqui, coloca a laje aqui ó, mirando aqui E pra finalizar galera, já estamos finalizando aqui, você coloca um em cima de cada um desse aqui E lá no meio você pode pôr a escada aqui que você sobe tranquilo aqui né, pegando um desses lados aqui ó Você pode arrancar o de trás, o de trás você deixa direto E você consegue colocar, é, a escada lá dentro, a tela em cima subindo né Um dos quatro lados né, cadê? Eu coloquei justamente pro lado errado né Ó, você pode pegar e colocar um dos lados, que é esse aqui ó, a sua escada e você sobe até lá em cima Só que você põe no fundo, que é mais fácil né, que eu coloquei aqui na lateral Que nem era pra tá na lateral Mas tá aí galera, a torrezinha tá linda, simplesinha, mas tá linda, linda, linda ó Eu achei que ficou mais bacana assim galera, então tá aí, finalizada a torrezinha Show de bola aí no Mini World, beleza? Com os novos blocos aí Então galera, se você não for inscrito, se inscreva, ativa o sininho aí pra não perder mais tutoriais aqui Nesse canal maravilhoso, beleza? Então bora nessa, falou, fui!